Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Diego Ruas Oficial hoje, manejo com as ovelhas, soltura, né? E eu vou até lá, a manga de capim, Agropolo, né? Agropolo já tá com aproximadamente uns 15 dias, né? Que estão lá descansando, Deveria ficar mais, né? Mas não temos condições ainda de segurar, então vamos botar os bichos para lá, né? Chuva, ó, querendo cair, né? Vamos acompanhar o manejo aí, para vocês verem nosso dia a dia com a criação de ovelhas, né? Olha o palmal aí, ó, crescendo, mas também o mato, né? Agora é trabalho que não chega mais, né? Já não tem, agora fica um pouquinho mais, tem que passar foice, roçadeira, enxadão, né? Defensivo e assim por diante, olha a luxo aí, ó, capineira crescendo, graças a Deus, né? Só aleguei o verdoso, tomou conta, até os corredores, criou o mato, né? Como as ovelhas ficam um diazinho assim, sem passar por cá, mais capim crescendo, Quem eu disse, vocês vão ver capim aí, né? Para a gente fazer silagem de um monte, mais de um monte mesmo, se Deus quiser, né? Bora, bora, o ventão batendo, ele bateu com força, eu vou na frente delas aqui, vou levar um bolinho logo, né? O restante, bota para ir atrás. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos quase chegando já, viu? Estamos passando pela água de mato. Estamos quase lá. Vamos 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 lá. um like e faça um comentário como é que tá sua região também ainda está chovendo se você está passando por essa situação seus passeios estão bonitos aí tem de seca ainda faça comentário aí a sua região né e como é que está sua situação mas eu venho a se abrir no mundo daqui a pouco tá lá embaixo forte abraço